Música Neste mês da consciência negra, que tal conhecer um pouquinho da cultura quilombola com a mestra dos saberes tradicionais, Macota Quindoyale? Eu sou Macota Quindoyale. Macota é um título, é qual me designa, qual é a minha função dentro do meu território, para o meu coletivo. Assim como dentro da sociedade existe a profissão, existem títulos, doutorado, mestrado, dentro das tradições de matriz africana nós temos também a nossa nomenclatura e a nossa hierarquia. E Macota é um nome hierárquico que quer dizer grande senhora, que assim me dá a função de zelar, cuidar e manter as tradições da minha cultura. Música